Pode ser? Tudo aqui? Pode começar? Pode começar. Bom, boa tarde para todos. Muito feliz pela recepção da torcida. Sempre muito gratos com eles. E do jogo da manhã, sabemos a importância do jogo, a importância desta instância. Então, vamos trabalhar bem para estar bem preparados e poder conseguir a vitória aqui. Ainda o treinador não dá o time. Sim, boa tarde. Muito feliz pelo desempenho. Muito feliz com minha chegada aqui no Galo. Acho que o ano não começou deste jeito que está terminando. Tenho certeza que do começo do ano eu sempre me preparo para conseguir chegar a estas instâncias como estamos agora. E agora é focalizar o que resta da temporada, que vem o mais importante. continuar trabalhando mais que nunca esta reta final. E seguir ajustando esses detalhes para conseguir as duas tazas que estamos disputando. Boa tarde, Fausto Breno. Galante de hoje tem galo. Eu queria que você falasse sobre o ambiente deste jogo. Você já jogou contra o River por aqui. O que você espera do ambiente amanhã do extracampo? Em relação ao torcida do River. E também dentro de campo, na sua opinião, com essa vantagem, como o Atlético deveria jogar amanhã? Bom, boa tarde. Sim, sabemos do tamanho do estadio do River. A torcida também tem certeza que vai votar o estadio como fizemos nós na nossa arena. Vai ser um jogo muito bom, muito disputado. E o que se espera é que seja uma final, né? Para nós, o resultado que conseguimos levar na nossa casa, foi importante. Mas agora só estamos pensando no jogo da manhã, em sair a jogar da mesma maneira, sem relaxar nem um pouco a intensidade e sem conceder nada para o rival. Boa tarde, Fausto. É Tim Marques do Portal Fala Gala. Queria te perguntar o seguinte. Devido ao passado dos momentos iniciais, de pequenas críticas, de assentamento, de entendimento do seu jogo, você hoje faz o meio de campo com perfeição. e convencer o Milito, além de tudo, é o homem de confiança dele. É que se deve essa confiança do Milito para o seu futebol. Obrigado. Boa tarde. A verdade é que as críticas eu escuto aos meus companheiros, ao meu treinador, à minha família. não olho muito nas redes sociais, nem escuto muito o que se fala, né? E assim que, com respeito a isso, sempre manter a tranquilidade, confiar muito no meu trabalho. E todos sabemos que trabalhando bem no final as coisas sempre acontecem. e, com respeito a outra pergunta, o que você falou do Milito, acho que o estilo de jogo também dá muita confiança para nós. O estilo de jogadores que temos aqui se sientem cómodos com esse estilo. e, bem, agora, como falei anteriormente, nessa reta final, ajustar alguns detalhes para poder terminar o ano da melhor maneira. Boa tarde. Boa tarde, Fausto. Aqui, Angel. Muito bom de trabalhar hoje em dia. Qual o sentimento de voltar à Argentina para uma partida tão decisiva? E qual a sua expectativa de enfrentar um estágio tão lotado e com uma vantagem muito boa que o Atlético conquistou jogando em Belo Horizonte? Sim, boa tarde. Sensação boa. Sempre é muito bom voltar para o meu país. com a minha gente, saber que está a minha família. É um ambiente muito bom. E amanhã o jogo vai ser decisivo, né? Sabemos que a gente está jogando uma vaga na final e já estamos pensando e analisando o jogo de amanhã para conseguir esse objetivo que vinhamos a buscar. Boa tarde, Fausto. Como disse Andrade já tem muito tempo. Para você, o que muda o fato de jogar, por exemplo, ao lado do Londrago e tendo também o Alan Franco, o meio de campo mais encorpado, ou tendo três atacantes como foi no jogo de vida com o Hulk e Davidson? O que muda assim na sua função? Sim, acho que são decisões do treinador. O que eu sinto é o Alan Franco, talvez, somos dois volantes um pouco mais mixtos de poder fazer defesa e ataque. E Otávio também, um grande jogador. Sofreu um alisado faz um pouco tempo, né? Também ficou fora dos gramados. E joga quem joga, sempre tratamos de fazer um melhor para o time. Acho que o grupo está muito forte por isso mesmo, né? Todo mundo disputando uma vaga até o dia do jogo. E quando toca sair no campo, tratar de fazer o melhor para o galo, né? Os primeiros 15 minutos de jogo podem ser fundamentais para essa decisão? Pensando na postura que o Liverpool pode ter de tentar fazer o jogo logo no início? Sim, boa tarde. Sim, os primeiros 15 minutos. E acho que até que o árbitro termine o partido vai ser importante. Sabemos que estes partidos se definen... Se poden definir ao começo do partido, ao final. É concentração os 90 minutos ou o que dura o partido. Assim que, bom, o tomamos dessa maneira. Estamos preparados. E, bom, hoje à tarde no treinamento terminaremos de pulir os últimos detalhes. Olá, Paulo, como estás? Boa tarde, Leandro Paz para Unice TV. Consultarte, Milito, em seu momento, quando enfrentaron a San Lorenzo, dijo que o jogador argentino nessas fases se destaca por outra coisa, mais além do jogo, saca uma chifra interna, saca o jogo interno, se revela de outra maneira. Crees que amanhã o River vai ter isso, vai tentar sacar isso para imponerse a Atlético Mineiro? E, em base a isto, em parte de Similito, ao falar a vocês disso, o Vincha ou o jogador de Atlético, comecei a entenderlo também, porque a autoridade se viu que o joguaron dessa maneira. Como com algo mais, um equipo copero. Se viu um equipo um pouco mais argentino, uruguelo, como para que se entenda, com outra picardia. Pode ser? Sim, boa tarde. A verdade é que temos um grande plantel, líderes muito competitivos, superprofesionais, que, além da nacionalidade, entende a responsabilidade que nos jogamos nessas instâncias. Então, todos o tomamos com a mesma seriedade, com a mesma concentração, seja quem seja. E, bom, com respeito a tua pergunta, seguramente que eles amanhã querem sair a buscar o partido, mas nós também sabemos que vai ser assim, assim que nos estamos preparando mentalmente para saber com que nos vamos enfrentar, já o temos bem claro. Assim que, bom, dependerá só de nossa concentração e de nossa determinación para conseguir o que vinimos a buscar. Olá, Fausto. Fabio Vallejo, de Radio La Red. Te pregunto que, que hablaron futbolísticamente, com o corpo técnico, com Gabriel Milito, de lo que les pudo poner River, agora neste caso, como local. E, mais allá dessa charla futbolística, se tocaron o tema arbitrage, bar, se também o tínen em conta, isso, a hora do partido. Sim, boa tarde. Então, hoje vamos terminar de analizar o partido com o que podemos chegar a esperar de mañana de River. E, com respeito ao tema arbitrage, é algo que não me corresponde falar a mim. Mas, bom, esperemos que saiba tudo bem, que seja um partido limpo e que se possa ser um lindo espectáculo, para que também, mais além de toda a importância que tem esta instância, seja um espectáculo lindo para a gente e para que o podamos disfrutar todos. Amor, meu querido. Amor, Miguel Neus, de Fox Sports. Amor, Miguel Neus, de Fox Sports. Adéus, amigo Neus. Ah, em, ¿en que momento llegas vos, a este partido, como profesional? Te hemos visto desde que arrancaste, cantar el fútbol argentino, y hoy estás ocupando un rol el protagónico en este Atlético Mineiro. ¿Y la segunda? Son muy tabuleros ustedes, pero, ¿me explicaron penales? Si, bueno, buenas tardes. Eh... Siento que, que llevo en un, en un muy buen momento, eh... Sinto que o grupo chega bem também, o clube. Sinto que estamos em uma dinâmica muito boa, muito positiva. Como disse antes, sabemos o que nos jogamos, temos consciência disso. Então, tratando de desfrutar também, além da seriedade e do que implica desfrutar, porque são instâncias que não se sabe se vai voltar a estar. E aprovechá-las ao máximo e tentar conseguir resultados. E os penais, praticá-los? Seguramente, praticamos, porque se faz antes de cada instância que se pode chegar aos penais. Primeiro, se fala sobre o contexto dos argentinos e companhia, mais além de que muitos já han jogado, se fala um pouco do que pode chegar a receber por parte da gente da equipe, porque está sendo uma movida muito grande, tem um balderazo, sabe que é difícil e precisa do apoio da gente. Se fala disso internamente com os companheiros. E o outro é como sair a jogar o partido sabendo que tem três goles de vantagem. Obviamente, não vão subestimar, mas são três goles importantes. Boas tardes. Sim, como dijiste vos, não subestimamos a ninguém. Temos uma vantagem no resultado, mas não saímos com isso na cabeça, porque, no final, pode terminar perjudicando. E sabemos o que seguramente vai ser o estadio River, que vai haver muita gente. Mas estamos acostumbrados, nós também. A verdade é que o nosso estadio está sempre cheio. O futebol brasileiro é super competitivo. E as canchas têm capacidade para muitas pessoas também. Então, acho que chegamos preparados e com muitas ganas de jogar o partido de amanhã. Vamos lá para o final. Certo, vamos para cá. Matias升amanjussi para la TNB. Primeiro, te pregunto se intimida a presencia de Gallardo, no banco de riber, teniendo en cuenta el fortuario que tiene dando vueltas a este tipo de competidores de Copa Libertadores. E a segunda, que significa para vos, jugar ou a partir de canta por três campeões do mundo? Armani Pesela e muito provavelmente a Júnior também. Sim, bom, boa tarde. Primeiro, obviamente, que um respeito muito grande por os campeões do mundo. E segundo, com o tema de Gallardo, sabemos o que ele significa para o River, a história que ele tem, obviamente que é uma pessoa que se respeita. Mas, nós saímos a fazer nosso jogo, sempre a respeitar nossa identidade, joguemos na cancha que joguemos. Assim que, como estava respondendo antes, vamos tratar de seguir o plano que temos para amanhã. E, bom, ojalá que saiba tudo como queremos. Boa tarde. Boa tarde.